Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e eu tô começando esse vídeo, gente, porque hoje é o dia em que meu iPhone vai chegar, cara! Ele acabou de ser lançado, eu comprei o iPhone 11 e se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá correndo assistir porque eu expliquei como é que eu fiz pra comprar o meu iPhone por 350 dólares. Convertendo, isso fica 1.400 reais e no Brasil ele vai chegar a 5.500 reais. Então, tipo assim, eu comprei ele super na promoção e eu vou pagar 14 dólares por mês só pra poder ter meu celularzinho lindo e maravilhoso. Se você não assistiu o vídeo, volta um vídeo, vai lá assistir e depois você volta aqui de novo, tá bom? E, ah, toda vez que você fala de iPhone, de Apple, você tem que falar isso antes do vídeo começar, né? Se você não acha que vale a pena gastar dinheiro com isso, então não gaste o seu dinheiro, mas não venha estragar a minha festa porque eu tô muito feliz, cara! O meu iPhone vai chegar hoje! Eu tô, tipo, muito animada, tô tentando me controlar pra vocês não falarem que eu sou exagerada. Ele saiu pra entrega às 9 da manhã e eu tô esperando e esperando e esperando e já tá de tarde, o treino chega. Então esse vídeo vai ser um vídeo, assim, de alguns dias, testando o iPhone, mostrando o que que eu achei e recebendo ele. Eu tô muito ansiosa, cara, vai chegar hoje. Enfim, gente, agora eu vou tirar essa maquiagem, vou trocar de roupa porque a vida real, né, a gente fica com a toda acabada aqui. Enfim, vamos lá, eu volto aqui quando ele chegar. Já tá de noite, já tá tudo escuro aqui em casa, eu tô o dia inteiro, literalmente o dia inteiro sofrendo por causa desse iPhone que não chega. No site tá falando desde as 9 da manhã que saiu pra entrega, mas o negócio não chega. Agora já são quase 9 da noite e deixa eu mostrar pra vocês o que que a gente tá fazendo. Aqui na minha casa tem uma sacada e tá eu e o Gabriel sentados ali fora, esperando pra ver se a gente vê alguém entrando ali dentro pra entregar as nossas coisas. Eu tô esperando o dia inteiro, tipo, olhando, olhando, tentando ouvir pra ver se tem alguém batendo na porta. E eu acabei de ver um carro da UPS, que é o negócio que entrega as coisas aqui, entrando pelo nosso portão ali. E talvez os nossos iPhones cheguem agora. Meu Deus, eu não tô acreditando. Quando o Gabriel comprou pelo telefone, eles enviaram um e-mail pra ele falando Ah, você tem que assinar aqui pra gente poder processar seu pedido. Aí ele foi e assinou. Só que eles mandaram dois e-mails diferentes. Um pro celular dele e um pro meu celular. Então ele assinou só uma vez, que foi o celular dele. E aí, hoje eu fiquei o dia inteiro ansiosa, gravei pra vocês e tal. Mostrei que a gente tava sentado ali na sacada pra ver o cara chegando e sai correndo, né? Aí foi o que eu fiz. E aí, imagina a minha cara quando ele me entregou só uma caixa. Eu falei pra ele, Gabriel, aqui só tem uma caixa? E, véi, eu sabia que não era minha. Eu sabia que não era minha. Nunca é. Eu sempre sou muito ferrada com essas coisas. Aí, o que aconteceu? A gente descobriu agora que, na verdade, foi isso. Ele não assinou o meu pedido. Meu pedido foi cancelado. Meu iPhone não foi nem, tipo, comprado praticamente. Ele teve que fazer tudo agora de novo pelo celular. Vai demorar mais uns três dias pra chegar. Tô com raiva. Eu sei, amor. A gente tá, tipo assim, umas duas horas processando o que aconteceu e resolvendo as coisas. Eu tô há duas horas com raiva do Gabriel. Tá certo. Eu chorei. Foi erro meu mesmo. Eu chorei. Eu pensei que assinando um tava suficiente, porque era tudo na mesma conta. Então, pera, você precisa assinar. Só que aí... Pois é, mas agora ele tem o iPhone dele. E eu tô aqui frustrada, porque eu perdi o meu dia inteiro esperando esse negócio. E não vou nem receber. E o vídeo vai atrasar também, porque eu queria liberar o vídeo amanhã ou depois de amanhã. Vai ter que sair só depois. E o bravo é que você se importa com isso muito mais que eu. Muito mais, muito mais. E foi logo o meu que não veio. É sempre assim. É sempre assim. É sempre assim. Eu sou muito ferrada. Mas eu tava falando pro Gabriel que, tipo, o que me frustra não é nem não receber. Mas é, tipo, essa expectativa que eu sempre crio com as coisas. E depois eu me frustra, eu fico me sentindo muito idiota. E isso, tipo, pra mim é o pior sentimento do mundo, sabe? Eu ficar acreditando num negócio que nunca vai chegar. Tipo, eu fico, sei lá, eu fico imaginando alguém rindo da minha cara. Tipo, nossa, olha aquele idiota sentado ali na sacada esperando o negócio que nem a dela. Enfim, resumindo. Fiquei esperando o dia inteiro pro meu iPhone não chegar. Será que não vai entregar, velho? Os dois? Tipo, como assim? Ele entregou a caixa e você não pensou nem... Eu fiquei chocada. Eu fiquei segurando, eu olhei pra ele assim e ele... That's it. Aí eu... Ah, aí eu entrei, tipo... Você viu o carro da IPS entrando, você já levantou pra fazer stories. Você ficou, tipo, meu Deus, desesperada. E aí o meu não chega. Eu tô esperando o dia inteiro, Gabriel. O dia inteiro. Olha isso. É muito desesperada. Nossa, que lindo, hein? Nossa, ele é bonito, né? Deixa eu ver. Nossa, ele brilha. Não acredito que o meu vai ser o... Nossa, você comprou o vermelho. Vermelho. E aí? Não sei nem o que eu penso. É bonito pra caramba. Olha isso. Nossa, mano. Parece o nosso. Cadê o botão? Não tem o botão. Não tem o botão. Nossa. Fone novo, carregador novo. É, depois que você estragou o seu, né? Nossa, é diferente. Pega. Pega na textura. Ah, não tá. É o papel que eu tenho. Falei, velho, muda a textura da cabeça do bagulho. Essa imagem do Gabriel ligando na T-Mobile pra tentar pedir meu celular de novo, porque não pediu. Desde que deram uma merda, quando eu percebi que fui eu, sério, meu coração caiu assim no estômago. Eu falei, puta que pariu. Não acredito que eu fiz isso, velho. Porque pra mim, isso deu no dedo. Estou de volta, dessa vez um pouquinho, bem pouquinho mais calma, porque o meu iPhone acabou de chegar. Ele tá aqui nessa caixinha. Eu não abri ainda, eu vou abrir com vocês. É, eu preciso contar pra vocês que eu tô um pouco tensa por causa da cor que eu escolhi. Porque todos os outros iPhones que eu já tive na minha vida foram dessa cor aqui, gente. preto, todos eles. E dessa vez eu decidi pedir uma cor diferente e eu tô meio tensa. Eu sei que é só uma cor de celular, mas sei lá, é diferente. Você vai olhar praquilo todos os dias e meio que chama atenção, né? Eu preciso confessar pra vocês que eu já não tô mais tão empolgada quanto eu tava antes por causa disso que aconteceu. Tava muito animada, tava muito ansiosa. E todas as vezes que eu fico muito ansiosa, as coisas dão errado. Então, eu tive que abaixar minhas expectativas e acalmar um pouco. E agora eu estou melhor pra poder finalmente abrir a minha caixinha do iPhone 11. Não dá pra ver nada. Por quê? Porque eu pedi o iPhone branco, gente. Eu pedi um iPhone branco. O Gabriel pediu o vermelho, como vocês viram. E o vermelho é maravilhoso, muito lindo mesmo. E eu tô um pouco aflita com o meu. Não sei se eu vou gostar dele. Olha, abrindo o plastiquinho, a caixinha. Vamos lá pela primeira vez, hein? Ó, ó, ó. Ó, meu Deus. É muito claro. Olha isso. É muito branco, gente. Compara. Nossa senhora. Olha, é vidro aqui atrás. Ele é brilhoso aqui do lado. É metal. Vamos lá, vamos tirar o plastiquinho juntos, gente. Uau. Olha só a câmera ali. Inception. Enfim, gente, então é isso. Esse é o iPhone 11. Olha só. Ele é meio prata do lado e atrás ele é totalmente branco. E uma coisa que eu reparei no celular do Gabriel é que parece que ele é um pouquinho mais fino aqui na frente, sabe? Bem pouquinho mesmo. Dá uma pequena diferença. Ele também é menor um pouquinho aqui na altura, como vocês podem ver. Um pouquinho menor na largura. E ele também é um pouquinho mais grosso. Tipo, quando você pega nele, a sensação de estar segurando esse celular é diferente da sensação de estar segurando esse. Esse aqui é bem mais fino e por ser metal aqui, ele escorrega muito fácil da sua mão. Agora, esse daqui, ele é um vidro. Então, ó. Ele fica, tá vendo? Ele não escorrega. Minha mão tá quase 90 graus com o chão. Ele não escorrega. Isso é muito bom. E vamos ligar ele pela primeira vez? Tô ansiosa, gente. Ó, vamos lá. Nossa, eu não acredito que esse aí vai ser meu celular a partir de agora. É muito diferente, né? Tipo, é e ao mesmo tempo não é. Porque o design é mais ou menos o mesmo, tal. E assim, são poucas coisas que mudam realmente do 11 pro 7. Como, por exemplo, agora não tem mais esse botãozinho aqui, sabe? De colocar o dedo, colocar as digitais e apertar pra voltar pro menu. Agora você usa o Face ID, que ele reconhece a sua cara, pra poder desbloquear. E pra você poder fechar os aplicativos, você só arrasta aqui pra cima também. Mas não foi tanta coisa, assim, que mudou, não. Tipo, assim, a câmera dele é maravilhosa. Depois, inclusive, posso gravar um vídeo, se vocês quiserem, um vlog só com o iPhone. Imagina, pra vocês testarem a imagem. Mas celular é aquela coisa, né? Você fica na expectativa pra chegar. Aí, quando chega, você percebe que, na verdade, é só um celular. Você vai usar ele normalmente. Mas é aquele pequeno upgrade que já faz a diferença. Aí, nessa parte aqui, quando chega na entrada, tem como eu configurar o meu iPhone com ele pra já passar as coisas automaticamente, sabe? Pra não ter que fazer o backup. Nossa, só de por perto ele já identificou uma ou outra aqui. E a partir de agora, eles dois vão ficar com essa mesma tela aqui. Esse celular novo tá recebendo todos os dados que tem no meu celular antigo. Já vai passar todas as fotos, contatos, tudo. Todos os aplicativos, ele vai baixar tudo. Olha, quando você coloca lado a lado, por mais que o celular seja um pouquinho menor, como vocês podem ver a diferençazinha aqui em cima, a tela dele é gigantesca. Tá vendo? A tela vai daqui até aqui. Enquanto a tela do meu, não. Porque tem essa barra preta aqui embaixo e a barra preta aqui em cima. Então, minha tela é menor do que a tela do novo. Acho muito esquisito não ter esse botão aqui embaixo. Parece que tá faltando alguma coisa. Parece que ele tá de cabeça pra baixo. E na parte de trás, a grande diferença são as câmeras mesmo. Na verdade, assim, né, gente? Esse daqui já parecia que tinha duas câmeras. Tipo, só que não era separadinho igual esse. Então, acho que por isso o choque, né? Mas já parecia um pouco que tinha duas. Eles mudaram o alinhamento do símbolo da Apple. Esse material aqui é diferente, né? Um vidro, em vez de ser o metal, igual esse daqui. Eu gosto mais do metal, particularmente. O vidro é bonito, mas eu acho que ele estraga muito fácil. E de diferenças, assim, grandiosas são essas. Ai, gente, tem um monte de gente comentando no meu vídeo anterior, falando sobre o iPhone e tal. Ai, me dá seu iPhone 7. Ai, você não vai fazer nada com seu iPhone 7. Me dá ele. Ai, meu sonho é ter um iPhone. Gente, se você assistiu o vídeo passado inteiro, você sabe que eu preciso entregar o meu iPhone 7 pra eu poder ter comprado esse daqui. Eu preciso dar ele de volta pra operadora, porque eu fiz um trade-in. Eu não comprei o celular novo. Eu vou trocar o meu antigo pelo novo. Então, eu não posso dar meu celular pra ninguém, porque senão eles vão pegar esse daqui de volta. Tipo, assim, não é assim que funciona. E eu expliquei isso no vídeo. Tem um monte de gente me pedindo celular, gente. Pelo amor de Deus. E aí, agora eu tenho 30 dias pra poder enviar o meu lá pra T-Mobile pra confirmar que realmente esse celular que eu ganhei é meu. Senão eles vão bloquear ele se eu não devolver. Agora a caixinha, né? Você tira a tampa dela. Aí vem, acho que o manual aqui dentro. Isso, o manual e os adesivinhos da Apple. Aqui o fone. É o mesmo que o antigo. E o carregador também é a mesma coisa do carregador antigo. Aí, todos os aplicativos aqui que estavam no antigo já estão baixando. Que, vou mostrar pra vocês uma coisa que é diferente nele também, ó. Aqui tem esse negócio na câmera. Um X, uma vez. Pois é, tem como você fazer assim e você colocar, ó, meia vez. Ou seja, ele tira um pouco do zoom e ele também dá um zoom gigantesco. E se for o Pro Max, ele ainda vai ter mais um ainda. Então é pra isso que servem as duas câmeras, basicamente. Agora também tem como fazer câmera lenta aqui na câmera da frente. Olha só, vamos fazer uma coisa louca. Uh, meu cabelo. Não sei se vai aparecer, né? Aí vamos ver como é que ficou o vídeo. Olha isso, em câmera lenta. Ai, meu Deus do céu. E aí, pra maiores testes da câmera, se você quiser, comente aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo usando só o iPhone pra gente ver como é que fica. Porque geralmente eu uso a câmera, né? Vamos ver se esse iPhone é bom mesmo. Enfim, pelo menos eu paguei barato nele. Saiu por 300 dólares. E se você ainda não sabe por que que saiu por 300 dólares, vou deixar o vídeo novo linkado aqui em cima, explicando tudo que eu fiz, como é que eu fiz. E é isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu disse pra vocês, minha animação baixou um pouco, porque deu um tempo, assim, de respirar, de me acalmar. E até porque também eu já mexi muito no celular do Gabriel. Então eu já, tipo, uau, já tive minhas primeiras reações. Muito triste que isso aconteceu, gente. Mas é a vida, né? As coisas acontecem. E se você mantém suas expectativas lá em cima, vai dar merda. Então é um aprendizado pra mim e também pra vocês. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau! Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho